Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Octenor Included. E cadê a nafta que eu coloquei aqui? Ué? Fui trollado? Estamos de volta com o desafio Hardcore Plus e mano, sumiu minha nafta ali, simplesmente. 48 gramas, 21 quilos. Move para cá. Eu tinha esquecido de fazer isso aqui no episódio passado, continua entrando o cloro lá na base. Coloquei aqui para esvaziar a garrafinha e o jogo simplesmente deletou a garrafa. Que estranho. Esse vulcão aqui. Tá, eu não posso fazer a leitura dele ainda porque eu não sei quanto tempo falta para ele voltar. Eu não quero tirar dali o bloquinho ainda. Vamos esvaziar. Agora vai, hein? Vai ou não vai? Turbina Torano, 863 quilos aqui dentro e a próxima atividade é só daqui 60 ciclos. Então ficou praticamente perfeito aqui o timing dessa turbina aqui. Só não precisar das portas, né? Só não precisar das portas. Podia ter colocado duas turbinas aqui e adrenar mais rápido o vapor. Duas turbinas só com duas saídinhas abertas seria o suficiente. E aí pinga lá dentro até a temperatura baixar. Depois que baixa a temperatura lá dentro para que eu setei, né? Vira tudo água que vai para o sistema de volta. Acho que agora eu travei aqui. Beleza. Perfeito. Alguém está estressado? Minha comida diminuiu bastante. Por quê? Lagafrutas, omelete. Tá tudo certo aqui. Temperatura ok. Cadê a minha comida? Será que estragou? Pode ter estragado, né? Por causa daqueles vacilos lá, né? Pode ter estragado. Os ovos aqui, eles ainda não estão conseguindo ser retirados porque esse cara aqui ainda tá transportando muita terra que tem aqui, ó. Fala a verdade, eu nem sei de onde vem essa terra toda, tá? A realidade é que eu não faço a mínima ideia. Deixa eu ver aqui, é... Solo cultivável? Aqui, mano, tem muita terra aqui. Só aqui tem 100 toneladas. Eu não sei de onde veio não, tá? Não faço a mínima ideia. Tudo bem. Vamos lá. Vamos voltar lá para cima que o negócio é lá. É... Aqui já tá tudo certo. Acho que eu já posso até especificar aqui dentro aqui. Trazer comida, né? Vamos trazer para cá mais... Lagafrutas. Deixa eu escrever aqui que é mais fácil. Agora que tem, né? A função, tem que usar, Marcelo. Eu vou botar 100kg já. Vou trazer 100kg, que agora as viagens vão ser longas. Quanto falta aqui para lançar esse cabra? Vamos ver aqui. O tanque está mais ou menos um quarto, um pouco mais de um quarto de tanque. Aqui já tá tudo certo. Aqui ainda tá arriscado eles tomarem um tirambaço no coco aqui. Então deixa eu tirar isso aqui e isso aqui. Talvez eu tenha que dar uma abaixadinha nisso aqui porque eu acho que o duplicante toma o raio quando ele tá dentro do tubo. E aí é perigoso. Tá passando um raio aqui. Vem na hora que o tubo... Que o duplicante tá passando por dentro do tubo. Não é porque toda essa área aqui eu tenho que trocar. Isso aqui sai. 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 Eu tinha colocado isso aqui porque eu tinha colocado de cabeça para baixo, né? Porque eu tava pensando só no... no regolito. E tem gente escaldando. Aqui é o Ed. Quem tá machucado aí que precisa ir para a maca? O Ed. O Jonathan. E o Thiago. Deixa eu ver as profissões como é que estão. Se a galera que chegou depois aqui já pode... Já tem treinamento de trás. Pega o carregamento melhorado. Eu já tenho. O Ungur tem agora também. O Jonathan agora também tem. O João. Eles estão sem chapéu. Toma um chapéu para você. Toma um chapéu para você. Pronto. Então eu já posso liberar eles na porta já, né? Já estão liberados para os serviços gerais. Deixa eu ver se entra um duplicante aí. É... Cuidador, habilidoso, petreiro, dedo verde, nada que presta. Rejeita. Rejeita, rejeita, rejeita. A gente vai pegar muitos duplicantes nessa série, tá? Mas... Vai depender aí também do que tem, né? Aqui, ó. Tem 47 mil... Omelete azedo. 2%. E a laga-fruta? O que está acontecendo? O laga-fruta em conserva, seca, acabou o açúcar. Porque não está chegando. Porque esses caras aqui que produzem o açúcar. Ah, não. Tem bastante açúcar aqui, ó. Sacarose. Tem bastante. Deixa eu ver quanto eu tenho falando nisso, que eu não faço a mínima ideia. Sacarose. 3 toneladas. É mais que o suficiente. Dá para automatizar trazer a sacarose para cá também, né? Já deveria ter. Acho que eu deixei pronto aqui. Eu só não puxei porque eu não tinha material na época. Aqui, ó. Trilho transportador. Isso aqui. Encaixa aqui, ó. Né? Que já entra no sistema aqui e a sacarose fica aqui porque ela é... É ingrediente. E aqui eu ponho a sacarose. Que é de versus? Não. É minério consumível, né? Não precisa mais fazer isso, Marcelo. É só digitar. Sacarose. Pronto. É minério consumível mesmo. Aqui. E aqui. Esse aqui pega tudo aqui. Esse aqui pega tudo aqui. E esse aqui pega tudo ali. E a sacarose já fica lá disponível para fazer as laga-fruta. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa errada aqui. É. Tá, né? Toda hora que eu dou um reload no jogo. Que eu volto para o jogo. Isso aqui está assim. E aquela água que eu coloquei para esfriar isso aqui, hein? Como é que está a situação? 73 graus. Já está ficando perigoso. Está ficando perigoso. Já já eu tenho que fazer um sistema de refrigeração aqui só para ela. Já enchei a geladeira? Já enchei. O que chegou aqui para nós nessa geladeira? Tá. Ok. 90%. Abre aí e fecha. Vou tirar essa sub aqui da geladeira. Acho que está tudo pronto, né? É. É. Esse cara aqui ancorado. E aqui é só habilitar de novo aqui a privada. Estava pensando aqui. A temperatura está subindo demais aqui dentro. É. Vai dar problema na temperatura aqui. Nas lâmpadas. Esse cara aqui também já está muito próximo já da temperatura 63. E a água aqui dentro está quente também. Mas acho que dá para fazer uma viagem aí a primeira de reconhecimento. Já está mais da metade do tanque. O que faltou aqui? Ah, tá. Faltou isso aqui. Esse cara vem para cá. Desconstrói aqui. Isso aqui vem para cá. Acho que cabe um quadro aqui em cima. Cabe um quadro aqui em cima. Aqui eu tenho que fechar. Vamos pôr uma saída de líquido aqui. Esse aqui é para desmontar. E um... Uma bomba manual. Aqui assim. Ela vai se autorregular aqui, né? Vai ser autorregular. Vai ficar um... Um carocinho aqui de água aqui, mas... Eu acho que não vai vazar lá para baixo, não. Se vazar, a gente vai saber logo mais. Eu tenho que puxar a água para lá, né? Pode ser essa água aqui, ó. Aqui tem que usar um cano diabático, né? Aqui para cá. Daqui para cá. Certo? O... Está parada a pesquisa, eu acho, né? Isso aqui está aceso o tempo inteiro, mas está resfriando, né? Tem o resfriamento próprio ali do... Quando passa as bolhas de... Aí mantém a temperatura. Então aqui não vai ter problema. Aí, ó. Voltou a pesquisa. Só que eu deveria colocar isso aqui para receber... Automático, né? A terra. Só que eles não alcançariam por aqui. Dá até para fazer aqui, mas eles não alcançariam para jogar a terra ali. E essa lâmpada está iluminando lá, né? Não estou maluco não, né? Está iluminando. Ai, caramba. O sensor está do lado errado. Não está iluminando aqui. E eles não vão alcançar para construir esse sensor aqui. Na verdade é aqui, né? E nem é aqui. É aqui mesmo, ó. Ficou lá no cantinho. É aqui. Tira esse sensor daqui e vamos puxar o cabo para lá. Tem que fazer um... Carambolê aqui. Puxa aqui. Aí para construir tudo isso aqui em cima eu tiro esse bloco. Carregou. Está quase, hein? 3.253. Lembrando que o foguete tem que ir e voltar, né? Não é só ir, não. E o nosso foguete é igual ao do Elon Musk. Tem ré. É. Tá. E esse cara aqui não vai ter jeito, mano. Acho que eu vou construir do lado de dentro mesmo. Vou fazer igual eu fiz lá na base lá. Bom, tá. Só que isso aqui vai derreter. Bonito. Tem que tomar cuidado para não derreter isso aqui, ó. As portas, né? Vamos lá. Vamos isolar. O macete é o mesmo. Isola esse cantinho aqui. Até aqui. Certo. E até... Acho que é melhor começar por aqui. Assim, né? E aí fica isoladinho aqui. Só pega nesse canto aqui. Assim. É que eu não tenho como trazer para cá o urânio, tá? Ele está muito quente. Eu poderia fazer um cano para trazer aquele urânio lá que está na base. Eu acho que é bom. Acho que é a melhor alternativa, viu? Vou puxar aqui, ó. Um desse. Aqui dentro eu já coloco a... Refinaria não, pô. Refinaria de metais, não de petróleo. É... Cerâmica. Vou botar ela aqui no cantinho. Vamos tentar trazer lá da base. Porque eu preciso tirar aquele... Aquele material quente de lá, tá? Ele vai perder muita temperatura no caminho. Mas eu acho que... Que dá. Só sei se eu tenho material para construir tudo isso de cano... Adiabático. Subir aqui assim. Ó, aqui já acabou já, ó. A arenita acabou. Preciso começar a escavar o planeta sem... Sem dó, né? Obsidiano. 10 toneladas. 8, 7... Onde é que isso aqui tem que encaixar? Tem que entrar aqui, ó. De rocha igne. Já encheu o foguete, hein? Acho que inverteu o sinal já aqui, ó. Inverteu. Ele desligou. Agora os tiros começam a passar direto, ó. Os tiros vão passar direto agora. E agora é esse aqui, ó. Pronto. Aí o próximo tiro já começa a encher esse aqui. O duplicante vai tomar um tiro no coco, né? Provavelmente. Eu acho que é só isso, tá? Acho que aqui... Acabou. Tripulação. Esse aqui é só espacial, só. Mais nada. Aí o Thiago tem que mudar a rotina dele aqui, né? Antes que eu esqueça. Pra cá. Ele é nosso olhar estrelado, então... Ele que lute. Faltou mudar aqui o destino. Vamos para... Onde? Vamos para mais perto primeiro. Esse aqui, ó. E aí eu tenho que ir 10 blocos, né? Vamos pra cá. Pronto. O Thiago vai explorar os confins. Tá. Aí agora aqui é o seguinte. É... Eu vou desconstruir isso aqui. Vai diminuir muito a velocidade do foguete. 2.8. Deixa eu ver se diminui depois da ativação. 2.8. Pera aí. Foguete pesquisa. Ó. Pilotou. E aí enquanto ele está pilotando... Ó. 2.7. Enquanto ele está pilotando só que muda a velocidade. Desmonta aqui. E desmonta aqui. Certo? Tem eletricidade suficiente para manter tudo funcionando. Bom. Como a massa de água aqui dentro é muito grande. Então vai demorar para isso aqui esquentar. É... Ai caramba. Eu não trouxe material para fazer os fios. Tá. Mas eu tenho para fazer o fio de 1K. Não tem problema. Telescópio aqui ó. Certo? E esse fio. Aqui. Vamos ver aqui como é que ficou agora. Olha lá. Está vendo? Aumentou para 5.4. Entenderam? Por que que tirar o negocinho ali às vezes pode ser complicado. Ele vira como se ele estivesse no piloto automático. Não. Ele não está no piloto automático porque ele perdeu o piloto automático exatamente. Não faz nem sentido. Se tirar o negócio ali você devia descontrolar o foguete completamente. Mas ele entra no piloto automático. Essa é a explicação que eu posso dar para vocês no momento. Fecha aqui. Deixa eu ver se eles já estão trazendo para cá a água. Água não. Interessante. Isso aqui é o que? Rocha Igne? Estranho. Espera aí. Está faltando um bloco aqui não está não? Bloco de rocha máfica. Rocha máfica. O cano não dá para fazer com rocha máfica? Não sabia. Não dá para fazer o cano de rocha máfica. E o tubo? Vamos ver. O tubo dá. Ué só o cano que não dá? Sacanagem. Aqui vem para cá. Aqui vem para cá. E encaixa aqui. Opa tem que botar um bloquinho aqui. É muito importante esse bloquinho aqui. Senão não liga aqui o resfriador. E ainda falta trazer lá debaixo o material. Eu estou fazendo ao contrário. Que é para eu ter certeza que vai chegar onde tem que chegar. Que é aqui. Aqui. Pode jogar água. E eu tenho que subir aqui umas escadinhas para o tubo engarrafar. Uma aqui. E uma aqui. E aqui é a mesma coisa né. Uma aqui. E uma aqui. Quando eu chegar aqui. Esse cano. Olha o trabalho. Esse cano. Vai engatar aqui para encher isso aqui. Ainda faltam algumas coisas. Aqui ó. Liberou mais móveis aqui ó. A parte da... Do que? Que liberou? Aqui ó. Pacote de pixel. Quem está... Ah. Faltou um detalhe aqui né. Acabou. Vai morrer de fome mesmo né. 30 segundos. 30 segundos. Peraí. Abre aqui só para ele comer agora. Aí boa. Certo. Prioridade mais alta aqui. E aqui mais baixa. Certo. Para ele... Ah. Mas eu acho que ele primeiro pesquisa mesmo. Então quando não tiver mais o que pesquisar. Ele faz banco de dados. E aqui é... 30 segundos. E 200. Olha lá. Vai pesquisar mais um. Pronto. Sério? O problema disso é que ele acaba pesquisando coisa que o foguete ia pesquisar de qualquer maneira né. Mas tudo bem. Aqui ainda faltam algumas coisas. Acho que tá bom de água. Eu ia pôr gelo mas nem precisa. O Zup morrendo de fome? Tá preso o Zup? Deixa eu ver. Não. Tá preso não. Olha. Consumiu todo o rádio raio. Deixa eu encher aqui de novo. É aqui na verdade. É dois tiros só. Pronto. Já tá carregado. Olha ele parou. Bem onde carrega o... O foguete. Cadê ele? E essa galera tá morrendo de fome. Estranho. O que tá acontecendo com a minha comida? Tá. Ok. Tá. Vai sair laga-fruta. Ok também. Tá comendo lama? Como? Como é que eles estão produzindo lama? Eu acho que eu preciso liberar a laga-fruta aqui. Tá? Para eles comerem. Laga-fruta em conserva. Preciso liberar. Pode comer todo mundo. Pronto. Tá liberado para eles comerem. Aí beleza. Era isso mesmo. É... Eu tive um déficit calórico, né? Porque... Os ovos aqui voltaram a cair de novo. Os pacus voltaram a se alimentar. Apesar que tá marcado como lotado agora de novo. Quantos tem aqui dentro? Agora nós estamos falando de 62 pacus. Mas tinha quase zerado, né? Já começou a pingolar o ovo aí. De novo. É o que tá travando aqui a retirada dos ovos. É a quantidade de terra absurda que tem aqui. Olha o tempo que demora para tirar essa terra daqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar a terra aqui, ó. Digita terra, Marcelo. Aprende a usar o negócio. Terra e terra poluída. Eu vou tirar daqui, certo? Para levar o restante embora. Pelo menos por enquanto. Para que esses ovos não fiquem parados aqui esse tempo todo. Morrendo de fome de novo. Mas dessa vez eu acho que era o Thiago. Vamos ver no mapa estelar lá como é que ele tá. Ah, ele vai que vai agora. O meninão tá brabo. Já já vou identificar isso aqui, ó. Mais dois quadradinhos e eu identifico isso aqui automático. Certo? Eu preciso colocar uma saída de carne daqui, né? E para isso eu preciso tirar isso daqui daqui. Cabe certinho aqui dentro um... Um autocoletor? Pior que não cabe. E aí dois... Vou ter que pôr dois. Não, problema de fato. Um aqui... E um aqui, ó. Dessa forma. Pega esse cara aqui. Coloca ele aqui. Pluga tudo isso aqui na eletricidade. Já era para ter feito isso aqui faz tempo, hein? Pode dar uns vacilos desse não. Imagina o tanto de carne que eu perdi aqui talvez. Que apodreceu aqui, ó. Porque aqui é... Mano, aqui é oxigênio poluído. Ó, as toupeiras quase todas já viraram... É... a toupeira... Como é que é o nome desse bicho mesmo? Toupeira de espinho. Não é por causa da temperatura aqui. Mas vão botando o ovo da toupeira de espinho e vai trocando automático. Certo? Vamos acelerar esse processo aqui de construção. E já vamos acelerar também a construção do... Achei alguma coisa lá no espaço. Olha o que eu falei. Aí, ó. Planeta gelado. Esse planeta aqui, ele é... Tem vários vulcões de ferro. Ele é... Ele seria o planeta ideal para você fazer a sua fabricação de aço infinita. Né? Porque... O aço, a única coisa que você não consegue repor é o... O resto, você consegue repor tudo fácil, né? Cal, essas coisas, hoje em dia é tudo mais tranquilo. E... Este aqui, ele também tem vulcão de ferro. E como ele está pertinho, não vale nem a pena. Mas já está analisando essa área aqui. Caramba, três distâncias ele pega? É, três mesmo. Quatro é o... É o grande, né? Bom, como ele encontrou mais dois... Mais duas interrogações aqui, eu vou ir para cá. Tá, ó. Eu vou para essa direção. Direção das interrogações. Certo? Ligou tudo. E aqui eu quero levar embora tudo que for comestível. Comestível vai tudo embora. E ingrediente cozinha também, né? Porque uma hora vai cair aqui os espinhos. Não agora, né? Mas vai chegar uma hora que vai cair os espinhos. Eu vou ainda fazer esse controle ainda. Por enquanto ainda não dá. Cara, ela está tirando muita coisa daqui, mano. Eu sei que eu coloquei tudo, mas... Lembrava que tinha tudo isso de coisa aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Tiro tudo. E leva só ovo de criatura e comestível. Aqui, ó. Ovo de criatura. E comestível, certo? E aí copia as configurações. Aqui. E aqui. Acho que assim é melhor. Tá levando muita tranqueira daqui que no momento não tem necessidade. Tirar os ovos daqui. Que a reposição de pacu aqui é por aqui, ó. Né? Esses ovos aqui tem que subir para virar omelete. Olha lá. Já abraçando, ó. E eu preciso tirar esse gás errado daqui. Acho que eu poderia até criar um acesso lateralzinho aqui, ó. Para tirar esse gás daqui. Abrindo aqui, ó. Se eu desmontar isso aqui. Puxar isso aqui para cá. E para cá. Eu consigo abrir isso aqui assim. Certo? E eu vou tirando aos poucos esse gás errado aí. Porque o oxigênio ele tá numa pressão mais alta. Nem tanto, né? Dois quilos, um quilo. Tá tudo certo aqui, né? Tá. Tá tudo certo. Ó. Quinhentos quilos já de hidrogênio por bloco. Então... Hidrogênio de fato não é mais problema. Ó. Voltou a cair os ovos aqui dentro. Certinho, ó. Pacus já se alimentando. Aí. Agora eles estão felizes de novo. Ó. Esse é o macete. Estão vendo? Esse é o macete. Agora eles voltam aquela reprodução maluca. Né? Aqui a gente tá falando agora de 60% por ciclo. 67. Desculpa. 67 por ciclo. Então a cada dois ciclos eles botam um ovo se eles estiverem felizes. Então é muito rápido. Se eu separar então o local onde os pacus saem e manter só aqui esses pacus aqui ó. É outros 500, né? Mas por enquanto não preciso fazer isso não. Ó. Eu vou deixar só um bloquinho aqui ó. Para vazar o gás errado. Só que eu acho que eu deveria colocar aqui. Um bloco de malha. E colocar aqui um desodorizador. Porque vai subir o oxigênio poluído com certeza. Tá certo? Vou até pôr um mais um aqui ó. Na verdade eu poderia aproveitar o ensejo aqui e botar aqui logo uns 3 aqui seguido né. Eu tô colocando o bloco de malha aqui acima tá. Porque provavelmente pode causar aquele... Eu não tirei daqui o material né. Ahn... Aqui... Vamos passar você por aqui ó. Pra cá e pra cá. Tá perfeito. Já começou a abrir aqui. Aproveitar pegar essa areia aqui né. Já que iniciou. Vem pra cá e pra cá. E vamos acelerar esse processo aqui que eu vou tirar esses gás errados aqui. Me aproveitando da mecânica de gases né. E aí aqui talvez eu faça um acesso aqui. Eu não sei se eu vou manter essas turbinas aqui mesmo. Essa área aqui ó. É uma área que eu posso entrar aqui e simplesmente derrubar tudo isso. Porque esse vulcão aqui ele vai virar o meu conversor de petróleo. Um futuro não muito distante. Mas também não muito perto. Ahn... Vamos lá. Aqui tá ok. Beleza ó. Tá vendo onde já tá chegando já aqui ó. O gás natural. Então tá na hora de mandar ele embora já. E aí aos pouquinhos ele vai baixando. Deixa eu ver como é que tá as tubulações aqui. O oxigênio ele tá sendo trazido pra cá. Eu realmente não sabia que esse negócio soltava oxigênio poluído agora. Eu queria saber de onde vem essas garrafas de oxigênio poluído. Eu não faço ideia mano. É da estação. E aqui agora a gente finaliza colocando isso aqui assim. Perfeito. Vamos voltar lá no espírito venus bravo. Mas tá. Já encaixou aqui. Agora vamos puxar pra lá. Já tá tudo encaixado né. Deixa eu ir lá dar uma olhada. Porque o material não pode ficar parado em lugar nenhum. Ó. Aqui ia ficar parado já. Certo. Ele vai descer aqui. Perfeito. Ok. Desceu. Desceu. Passou por aqui. Tá. E aí eu tenho que pegar o que tá aqui ó. E aí eu faço mais uma fabricação pra mandar tudo embora né. Isso aqui não precisa mais. Isso aqui também não precisa mais que não vai entrar de volta. Peraí. Eu acho que eu não posso tirar esse bloco aqui. Aí. Isso aqui tudo. Eu já nem lembro mais como é que isso aqui funciona. Tá. Não precisa de mais nada disso aqui. Isso aqui não tem mais. Isso aqui não tem mais. Podia até aproveitar alguns desses canos né. Esse cano aqui eu poderia aproveitar ele ó. Peraí. Antes de desconstruir tem que puxar por esse cano aqui ó. Então vamos aproveitar. Aqui também não tem como aproveitar muito aqui né. Porque são canos diferentes. Até aqui. Peraí. Peraí até aqui. Daqui puxa pra cá. Ah. Peguei você no flagra. Volta. Ah. Esse petróleo pra sair daqui. Entupiu aqui de novo. Tá bom isso aqui. Ah não. Não entupiu não. Tá funcionando. Se tá aqui tá funcionando. Se tem petróleo aqui tá funcionando. A porta tá fechada. É que a transferência agora ficou lenta né. Eu troquei o bloco aqui pro bloco de obsidiana. A transferência ficou um pouquinho mais lenta. Mas olha lá. Tá subindo a temperatura do petróleo. Já já ele libera espaço. Achei que tinha dado erro ali de novo. Mas não deu não. Deixa eu até cortar aqui ó. Ah. Tá entrando uma aguinha poluída aqui hein. De onde veio? Putz. Juntei tudo aqui sem querer. Isso aqui não existe. Aí. Peraí mano. Isso aqui tá errado. Aí. Que zona hein. Isso aqui pode quebrar tudo. Isso aqui pode quebrar tudo. Isso aqui também não existe mais. Nem isso aqui. 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 E aqui. Ó o petróleo já subiu ó. Agora é só conectar aqui de volta. E esse aqui vai subir. Tá aqui ó. Caramba. Conectei de novo mano. Aê boa. Ó. É aqui ó. Pronto. Construção inacessível aqui. Muito bom Marcelo. Vou abrir aqui. Pronto. Aí fica acessível de novo. Acho que a pesquisa parou. Porque não chegou água ainda aqui ó. Acho que só isso que falta. Churrasco. 24 mil calorias. Ok. Terminaram aqui. Terminaram aqui. Vamos lá. Vamos voltar pro. Pro menino aqui. Preciso. Muita coisa né. Muita coisa mano. É. Vou pra mim tu vai adiantar aqui. Porque vai derreter antes né. Mas tudo bem. Aqui. Dá pra pôr aqui né. Essas duas aqui tecnicamente não. Não precisa derreter. Ahn. Cabo de alta potência. Aqui. Se marcar dá pra pôr duas aqui hein. Mas eu acho que a quantidade que vai chegar não é o suficiente. Deixa eu ver quanto tem lá. Eu perdi bastante. Ih eu perdi tudo na verdade. Cadê o. Cadê a porca. Eu perdi tudo mano. Filha da mãe. Por isso que aqueceu tudo aqui daquele jeito. Mas peraí. O negócio não voltou pra cá pra dentro. Eu não produzi mais nada. Eu não cliquei em esvaziar armazenagem. Cadê meu. Eu fui roubado aqui hein. Fui roubado aqui gente. Vou ter que fazer a máquina de vidro lá. Olha o Thiago com fome. Fome aí Thiago. Como é que ele tá na exploração. Bravo. Bravo. Quanto ele tem de. De viagem ainda. Pra voltar pra casa. A gente precisa de 6. Eu tenho 14. Eu vou deixar ele fazer mais um pra cá. E aí eu preciso de 7 pra voltar né. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. Se eu fizer mais um pra cá. Ele consegue analisar. Na verdade um pra cá né. Porque aí ele consegue analisar ali em cima. Que essas viagens são exatamente de exploração. Pra saber onde tá cada um dos planetas. E aí fazendo aquela ali. Eu já retorno. Com quantos bancos de dados. 14 só. Tá bom. Não é o melhor dos dois mundos. Mas. É o suficiente. Eu tô fazendo tudo isso aqui ó. Pra nada né. Pra nada. Porque eu já não tenho mais. Mano. Não sei onde foi parar o urânio tá. Não faço ideia. Perdi o urânio. Só desapareceu. Agora esses canos aqui. É inútil. Construí a toa. Gastei material. Todo aquele material lá. Eu gastei a toa. Tira aqui. Essa ponte aqui. Também pode tirar. Esse. Eu vou deixar esse cano aqui. Que talvez eu precise subir alguma outra coisa depois. Então já fica aí. Tira aqui. Ó. Tá vendo. Ia ter que desconectar isso aqui. Tinha esquecido já. Esse cano aqui. Também sai fora. Isso aqui era pra ter tirado já né. Esse aqui era pra ter tirado. O material tem que passar todo por aqui. Tava dividindo o material. Ah é verdade. Eu tenho que fazer aqui. A automação de saída aqui né. Pra. Isso aqui ficar. Desligado. Só quando for. Eu tenho que usar a porta. Que porta que é que usa mesmo. Essa aqui ó. XOR. XOR. Usar essa porta aqui. Pra fazer essa. Automação aqui. Porque senão vai ficar. Tirando o raio aqui. Pra baixo aqui. Pronto. Assim é melhor. E aqui também. Porque já tá carregado. Né. Esse foguete aqui já carregou. Beleza. Tá aguardando só. A finalização. E eu vou ter que derreter de novo aqui. Urânio. Né. Eu tenho ali embaixo ali. A minha máquina. Que tá derretendo urânio. Acho que eu. Acho que é melhor usar ela né. Do que. Que fazer isso. Então eu vou fazer isso mesmo. Vou puxar pra cá ó. Aí eu consigo colocar duas máquinas aqui dentro. Tem o gelo. Tinha esquecido que agora eu já consigo produzir urânio direto ó. Vou colocar aqui ó. Um gelinho aqui. Que agora vai dividir mais isso aqui. Vai ficar outra aqui. Então eu vou trabalhar com duas. É. Não era pra ter. Ficado essa água aqui não. E esse cara. Vem pra cá. Certo. Que aí eu acelero esse processo aqui. Tem que tomar muito cuidado tá. Pra não derreter. Essas portas aqui ó. E nem essa daqui ó. Essa daqui. É tão importante quanto tá. Se derreter essa aqui. Já era. Você não consegue mais entrar. Nem sair da cápsula. Se você tiver aqui dentro. Você ainda consegue colocar um bloco aqui. Pra fazer essa viagem né. Mas se você não tiver duplicante aqui dentro. Já era. Pode desconstruir a cápsula. E construir de novo. Perdeu playboy. Seca aqui. Bom. O urânio vai continuar entrando por aqui. Deixa eu já fazer o cano aqui né. Que eu tô jogando o urânio aqui pra baixo ó. Vamos dar um destino agora pra ele. Que vai ser aqui. Aí tá vendo. Já tá no esquema ó. Não foi de tudo perdido. Ah. Aqui não tá construindo. Tem que passar o caneco do Mauro aqui ó. Certo. E. Ele não tá fazendo nada. Porque não tem urânio. Mas. Já pegou todo o urânio. Que tava aqui no chão. Escava aqui. Caramba. Vou ter que ir atrás do outro bioma de urânio. Escava aqui. É galera. A gente sabia que. Esse mod de. 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 Diminuição aí. De escavação. E de desconstrução. Ia dar problema no late game né. Ninguém é inocente aqui não. E aí eu tenho que derrubar o outro agora. Eu não vou ter tanto urânio. Assim não viu. Vou começar a ficar preocupado. Acho que eu vou ter que. Eu só tenho mais esse urânio aqui ó. O resto eu vou ter que trazer do espaço. Será que tem o planeta de urânio ainda né. Que eu nem cheguei nele ainda. Mas aqui realmente. É isso aí mano. É aqueles dois biomas só mesmo. Eu liberei aqui toda a atmosfera né. Agora que eu lembrei. Depois que eu lancei o foguete. Fica tudo visível aqui ó. Dá pra ter uma ideia melhor aqui. Do quanto falta. Bastante coisa ainda. E aqui ó. Tem que entrar aqui agora. Pode vir até aqui. Aí pula dois. Pula dois. Escava aqui. Escava aqui. Ganha acesso. Pra cá né. Porque eu perdi o acesso aqui. Escava aqui. E aí vai pulando de dois em. De quatro em quatro na verdade. Até aqui. Aqui é um, dois, três, quatro. Aqui ó. Pronto. Derruba tudo. Eu acho que eu não fiquei com muitas opções de. De processamento de urânio não viu. Parando agora pra pensar aqui. Fazendo uma análise mais. Mais calma aqui agora. Essa quantidade de urânio aqui que eu tenho. Não é nada tá. Cada bloquinho desse aqui. É noventa quilos. Eu tô perdendo muito. Quando eu. Quando eu escavo isso aqui. Ó. Vamos ver quanto é que eu tô perdendo aqui. Exatamente. Num bloco normal aqui. De noventa quilos. Tá escavando aqui. Gelo. Tá. É que o Samuel acho que não faz a escavação dura. Esperar o Ed vir aqui pra fazer. Aqui ó. O Ed vai fazer a escavação. Noventa ponto um. Vamos ver. Quanto é que deu essa brincadeira aqui. Vinte e sete quilos. É. Fazer do em. Fazer do pé do Franco. Deixa eu ver aqui dentro como é que tá. Beleza. Já está energizado. Tá entrando alguma coisa aqui. Que que é que entrou aqui mano. Não. Não entrou nada. E aqui também não. Beleza. Preciso encher esses dois aqui de. Urânio. Ó o urânio aí ó. É o urânio mesmo. Ah tá. Já começou a processar né. Pera aí. Pra onde tá indo o urânio. Ó. Tá chegando uma bolha aqui. Ãh mano. Ó. Ó. Entrou aqui. What? Cadê o conteúdo? Ah não. Não é possível. Não é possível. Aí eu tô sendo humilhado. Tá. Aqui tá produzindo ó. Tá fazendo o serviço dele. Nossa que demora hein. Aí mano. Não tá mostrando o conteúdo ó. Será que é porque não tem receita? Não. Não é. Acho que deu uma bugada aqui ó. Então o material tá lá naquele. Então. Ixi Maria. Eu mandei desconstruir lá. Tomei um bug visual e. Quer ver que eu detonei minha base? Ixi mano. Aqui ó. Urânio aqui mano. Tava dentro aqui sim. Era visual só. Pior que pra eu bombear esse urânio agora. Mais fácil eu fazer lá né. Eu faço aqui em qualquer lugar aqui ó. Uma bomba. Tipo aqui assim ó. Essa água não pode ficar aqui. Esse gelo na verdade né. Acho que é mais fácil eu fazer aqui ó. Só pra eu não perder ele. Parede de fundo. Ah que sacanagem. Tomei um bug visual na orelha. Bom é isso. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente dá continuidade. Caramba agora eu fiquei. Fiquei. Boa. Sacanagem. Essa bomba aqui. Já liga ela na eletricidade. Vamos trazer o urânio líquido pra cá. Certo. Naquela temperatura o aço vai aguentar. Tranquilo. Beleza. Já tá indo pra lá. Ok. No próximo episódio acho que a gente já começa a brincar já. Nessa cápsula aqui. O Thiago. Já identificou aqui. Ele precisa identificar aqui ainda ó. Hum. Pior que tinha coisa lá no cantinho ó. Aí é sacanagem. Putz. No cantinho é difícil vir coisa. Vou ter que fazer mais uma viagem pra cá só pra olhar isso aqui. Que que é que eu encontrei ali? Falando. Aqui ó. Campo de aceroide radioativo onde tá. É daqui de onde vai vir o nosso urânio infinito. Entre aspas. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Pera aí. Deixa eu ver o que tem aqui de bom. Vamos ver se é um duplicante legal. Dedo verde. Decorador. Aluno aplicado. Não. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.